Música Dança pra mim, de um jeitinho bem gostoso Só de imaginar você, os mexidos ficam loucos Vem dançar pra mim, de um jeitinho bem gostoso Só de imaginar você, os mexidos ficam loucos Entra nessa onda, vem pra cá mexer gostoso Gatinha saliente, tu tá me deixando doido Corpinho de violão, rebolando sensual Mas só de olhar você, isso, isso, isso me dá Nervoso, nervoso, nervoso Isso me dá nervoso Vem dançar pra mim, de um jeitinho bem gostoso Só de imaginar você, os mexidos ficam loucos Vem dançar pra mim, de um jeitinho bem gostoso Só de imaginar você, os mexidos ficam loucos Entra nessa onda, vem pra cá mexer gostoso Gatinha saliente, tu tá me deixando doido Corpinho de violão, rebolando sensual Mas só de olhar você, isso, 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 isso me dá Nervoso, isso, 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 isso me dá Vem dançar pra mim, de um jeitinho bem gostoso Vem dançar pra mim, de um jeitinho bem gostoso Só de imaginar você, os mexidos ficam loucos Entra nessa onda, vem pra cá mexer gostoso Gatinha saliente, tu tá me deixando doido Corpinho de violão, rebolando sensual Mas só de olhar você, isso, 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 isso me dá Nervoso, isso, 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 isso me dá Jig, 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 jig